Alô meu povo, hoje eu estou aqui com a amiga Eliane, né? Eliane, você acompanha a TV Aventura, né? Assiste a nossa programação, né? Eu acompanho, sempre assisto, muito bom. Graças a Deus aqui, você está em Taubaté, está residindo em Taubaté, né? Sim, eu moro em Tremendé, mas trabalho em Taubaté. Ah, moro em Tremendé, que é uma paga aqui em Taubaté. Isso, trabalho em Tremendé e... E você estava me contando aqui para mim, conta aqui para o pessoal que está assistindo que você já participou do programa do seu Ução, que é legal, é isso? Eu participei daquela, do jogo da latinha, onde saía cobra e você não ganhava nada, mas se você tirasse a pro, você ganhava uma bicicleta. Eu cheguei a ganhar a bicicleta, na época era um triciclo, em 88. Olha que legal, era uma brincadeira que tinha no programa do Sub-Santo, aí que tinha ali, você tirava a tampa da latinha? Tirava a tampa da latinha, quando a cobra pulava, aí parecia o prêmio. Isso, e se saísse a pro, você ganhava uma bicicleta. E você ganhou a bicicleta? Ganhei a bicicleta. Olha que legal, você faz quantos anos, você mais ou menos, você tem uma ideia, mais ou menos, quanto tempo? Tenho, olha, eu tinha sete anos. É? Olha só. Sete anos agora. Mas ficou para lembrança, então, na história, então, né? Ficou, ficou e nunca esqueci. Foi até um, foi a escola que levou a gente para conhecer o programa Sub-Santo, né? Aí eu participei, porque ele me chamou, ele me viu lá e me chamou e pediu que eu abrisse a latinha. O primeiro escolheu, pediu para eu escolher se eu queria o dinheiro ou a latinha. Eu falei, não, a latinha, a latinha. E tirei, ganhei a flor e ganhei um triciclo na época. Olha que legal. E essa época você já morava em Tremembé? Não. Não? Não, eu morava em São Miguel Paulista. São Miguel Paulista. São Miguel Paulista, São Paulo. Ah, você ficou com o pessoal da escola e foi participar do programa Sub-Santo. Isso mesmo. Tá certo, Aliane, obrigado. Eu hoje assisti na TV Aventura, né? Obrigada, vou assistir sim, sempre, nunca perco. É, sempre assistindo. Tá bom? Um abraço, obrigado. Até o outro. Fica na paz. Tá aí, um abraço, Brasil. Amém. TV Aventura é emoção no seu coração.